É, São Paulo, hoje show da Urbana Legend, tributo que o egípcio da banda Tijuana, Marcão da banda Shelley Brown fizeram pra homenagear o Renato Russo, Dado Villa-Lobos, Marcelo Monfá, da Legião Urbana. E você, Pim, você gosta de Legião Urbana? Ah, eu adoro, é uma pena o que aconteceu com a morte do Renato Pararem, é difícil, é complicado, é um negócio complicado de administrar, né? Mas mesmo assim a obra é muito bonita, é uma banda que deixou uma, uma das bandas que deixou uma obra mais volumosa e de bom gosto, assim, em contextos incríveis, músicas, grandes músicas, né? E que música que você gosta da Legião Urbana? Cara, é uma atrás da outra, essa não tem... É uniformidade de qualidade. Não tem nenhuma pra excluir. E essa que você vai cantar eu acho linda, é um dos grandes clássicos, né? É, é a música, talvez a música principal do disco, do disco Quatro Estações, que é um dos melhores, né? Talvez seja o que mais vendeu. Há tempos, abre o disco, né? Canção, uma canção importante mesmo. Vamos lá, Liz. Vamos lá, Liz. É um prazer te encontrar, a gente está se somando desde os anos 80 E daí agora, com esse projeto de Urbana, você fala pra mim o que é, como é, fazer, o que significa pra você participar desse projeto? Pra mim é... vou te falar. Você falou bem, eu me lembro dos primeiros shows que eu fiz com a minha banda Tóquio, foram com o RPM. A gente era do mesmo empresário. É verdade. Eu era empresário. Eu era empresário. Depois vocês foram lá pro Adiama, e aí era da mesma gravadora. Não sei se vocês fizeram, mas a minha banda Tóquio, a gente fez vários shows, pelo menos são seis shows, com o Legião Urbana. A gente fez também. Vocês fizeram, a gente fez Hollywood Rock, foram os três, fizemos Noites Cariocas, e um outro que eu não me lembro. Como é que era essa convivência, assim? Eu me lembro que o Renato Russo chegava e falava assim, chufla. E aí, eu me lembrei isso perfeitamente, num jatinho fretado, que foi pra Ribeirão Preto, e a gente foi trocando uma ideia. E ele foi muito educado. E aí, então, eu fiquei muito triste agora, com esse meio negrete do baixo, que infelizmente... Eu acho que as pessoas também, elas precisam querer ser ajudadas também, entendeu? Eu não sei da história deles, qual que era a treta, mas é... Mas é um pouco esquisito ele ter ficado tão fora da mídia por tanto tempo. Mas tudo isso pra mim é emocionante cantar hoje aqui uma música. Que música você vai cantar? Temos nosso próprio tempo, tempo perdido. É tão legal, muito inteligente. O que você achava das lembras do Renato Russo? Eu sempre gostei dele, porque ele tinha uma identificação. Acho que era essa música mesmo, tinha um clipe que mostrava imagens do... Jimmy Hendrix, Bob Dylan... Pessoas que foram muito importantes pro mundo da música. Então, não só na música, mas no evento cultural. Pra época, né? Pra época, e até hoje. Então, é... Pra mim é muito emocionante, é um prazer imenso estar tocando com essa galera também, que eu gosto. Tá todo mundo aqui se encontrando e é isso. E você? Legião Urbana, Legião... Estamos aqui no Tributo à Legião, uma banda famosa dos anos 80, né? Nossa, foi demais. E a gente tá aqui hoje pra prestigiar, estamos com os amigos aqui. Os amigos estão fazendo esse tributo. O pessoal do Tijuana, o pessoal do Gula, o Marcão, o Pinguinho, o Egípcio. Tá bom, vamos aí, vamos ver o show, né, galera? Agora com o Clemente, que é um dos ícones do punk rock no Brasil. Clemente, como é que é você aí no projeto Urbana Legion? Como é que é Legião Urbana agora? Cara, eu conheci a Legião Urbana como banda punk, né? No começo, eu tava naquela de 80. O primeiro show deles em São Paulo foi em 1983, no Napalm. Onde você já tocou? Napalm! E eu trabalhava no Napalm e fui um dos primeiros a receber o Legião Urbana com a Cleb Hood. Foram as duas bandas que chegaram juntas pra fazer o show naquele final de semana. E como foi? Como é que era a Legião Urbana no palco? O que você sentiu assim de primeira? Ah, era engraçado porque tudo era muito novo e tudo era muito legal. A Legião em trio, né, com o Renato ainda tocando baixo. Então, assim, as duas bandas me impressionaram. Teve aquele impacto diferente da cena de São Paulo, né? E aí, sempre a figura do Renato já instigava. Mas quando ele começou a cantar só, sem tocar, aí que aflorou mesmo a Legião Urbana do jeito que a gente... A voz, a performance e tal. Além de ser um bom cantor, ele era performático, ele tinha carisma e tal. Compositor. Compositor de primeira, né? Não precisa nem falar. Mas, assim, então eu vi o Renato antes e depois, né? Quando entrou na Gretchen, infelizmente se foi. E aí a banda se tornou aquela banda que estourou, acabou conhecendo com aquela força e energia. E isso no Napalm, que foi um dos primeiros bares de punk rock, de rock que teve em São Paulo. Onde tocava o Ira, onde tocava uma banda que eu conhecia antes de tocar o RPM. E você tocava... Acho que ele ignócia isso agora. Ignócia. E você tocava com os Inocentes. Inocentes já. Inocentes de 81. E o baile era de 83. E aí eu... A gente tocava ali, cheguei a tocar uma vez lá também. Eu toquei lá na inauguração, toquei na... Eu toquei no final, né? Pra quem não sabe, essa história é incrível, cara. Tinha uma turma de heavy metal que... Espancava quem eles achassem que merecia, assim. E eu tava namorando a ex... Namorada de um deles, meu. E lá pelas 3 e meia da manhã... Já tinha acabado quase tudo. Tava todo mundo meio breaco, não sei o que. A menina vira pra mim e fala... Pô, tá vendo aquele cara que tá entrando? Pô, o cara parece um urso. O cara contou, o que que tem? Pô, é meio ex-namorado. Falei, pô, tudo bem, né? O problema é que ele gosta de dar porrada em todo mundo que ele vê que tá comigo, não sei o que. Aí eu fiquei em marcha, porque eu já tinha tomado toda... Ele chegou, deu uma porrada, teve uma amassada em mim. Eu já, pá, deu uma porrada no nariz dele. Bicho, quando eu vi, acabou a casa lá, bicho. Caiu a casa, quebraram tudo. Pô, só faltou pegar fogo. Caralho, tu foi você, né? Tá aí, você já pegou o final histórico. Esse dedo torto aqui, ó, foi dessa briga aí. O Clemente entrou no pau e a mina... Eu tomei uma porrada, porque os caras me pegaram, né? E eu saí de lá, bicho. Eu só via as cadeiras voando. Tava isso aquela cena de faroeste. A minha turma também gostava de dar porrada. Mas você lembrava que era eu que tinha rolado? Cara, agora que você... Eu sabia que começou a rolar o pau e eu pergunto por que começou. Então foi você ocupado. Olha como a história vai se construída. Eu, vou para a turma do Heavy Metal e a Marcinha, namorada. Opa! Que legal isso. Agora com o egípcio, a banda de Juana. Tipo, como é que é essa Urbana Légia? Cara, é um tributo, né? Para a Legião Urbana. Uma banda onde eu sou muito fã. O Marcão também, que é o East Jali Brown. O Gula agora. Que também se juntou a mim para formar essa banda. Mais além do PG. Na verdade somos de bandas de rock, né? Aqui do Brasil. Que amamos a Legião Urbana. E a gente está prestando essa... Vai ter uma homenagem para essa banda que a gente adorava bastante. E como é que foi por você ver a Legião Urbana? Você provavelmente não tinha a banda ainda, não tocava. Como é que foi você ver o Renato, os caras? Como é que foi ver a Legião Urbana? Foi legal, porque eu conheci a Legião em 1985. Eu tinha 14, 15 anos. Era adolescente, né? Começa adolescente. A vontade de ter uma banda veio dali. Enfim. Cheguei a ver três shows da Legião. Em São Paulo, né? Acho que foi em 84, 85. Em 86, eu gravarei em 90 no Parque Antártica. Que esse foi magnífico. Então foi uma coisa que me marcou muito. As letras, o lance do pós-ditadura. Era uma coisa que chamava a atenção dos jovens. E eu acho que é isso que levou a gostar do Parque Antártica. Estou aqui, né? A gente tá aqui no Camarim do Urbana Legion. Vamos tocar já já, daqui uns minutos. Tá todo mundo um pouquinho ansioso aqui. Mas assim, eu tô muito feliz de poder participar desse projeto. Que é antes da minha geração, né? Eu nasci um pouco depois. E eu infelizmente não tive a oportunidade de vivenciar esses shows. Mas hoje eu tenho a chance de tocar essas músicas aqui com um monte de gente legal, né? Um monte de cara que eu sou fã, que tá aqui com a gente. Eu tô muito feliz. Obrigada a você também por ter vindo. Eu dei o que do caralho. A gente tá amarradão pra começar o show. Vamos lá. Veste lá, mão do celular. Vou pegar um win. Veste lá, mão do celular. Veste lá, mão do celular. Veste lá, mão do celular. Obrigado.